Mais um alô especial pra rapaziada da equipe belga O Vitor, Eduardo, Lauro, Alan e o Gelson Super ligados, a Lúcia principalmente deve estar dançando de montão também E o Amarildo que fez a sequência com a gente hoje da Popson Nacional de Campo Grande Manda um alô especial pra toda a turma de Campinho Domingos Martins e Marechal Super ligados no Mixmania, adição Oi, não fica assim, né não? Pois é, olha, só pra lembrar que dia 17, Dedé Dia 17 de fevereiro estaremos fazendo O Mixmania, né, vai estar fazendo Exatamente O lançamento, o lançamento não, vai ser o Encontro das Gigantes Lá no Náutico Brasil, ao ar livre na quadra Vai ser um tremendo barato dia 17 de fevereiro Mega Mix Pulou a agulha aqui, pulou a agulha Pulou a minha voz De novo Ok então, lembrando que hoje tem Domingo do Bosch com toda a turma Também tem hoje Pega com a Samurai Disco e a Mega Mix Ou seja, é Linho versus DJ Jean, tá galera? Quem fala mais? Mixmania também apresenta então Confirmando o dia 17, Mega Mix e Pop Music Pelo especial pra rapaziada Amanhã continua Mixmania E aí E aí E aí E aí